Você pensa em apresentar um programa que você idealizou, que você tem na mente? Ou você tem algum projeto? Então, eu tô um pouco focada em dramaturgia. Eu fiz agora um trabalho pra Netflix, eu não posso dizer o que foi, mas eu fiz e foi muito legal. Que legal. Então, algumas portas estão se abrindo nessa frente. É uma coisa diferente que pra mim dá um friozinho na barriga e é legal ser assim. Sim. Exigir uma coisa diferente. Mas eu gostaria de apresentar um reality show, tipo, bravo, ao vivo, porque eu acho que ia ser uma coisa totalmente diferente. Tipo o Big Brother mesmo, assim que barro. É, tipo uma coisa assim que demanda foco, sabe? Eu adoraria que a gente no TV tivesse alguma coisa. Não teve o apartamento das modelos? Eu adorava. É, imagina. É, imagina, todo mundo se tapeando lá. Porque demanda uma atenção, demanda um... Você tem que se envolver, se desvogar pra aquele universo. Eu ia te ligar. E aí, Sônia, o que que tá rolando lá? Quem foi pra geladeira? E novela? Uma vez você falou no Super Pop, você comentou de novela, né, que você gostaria... Você tinha acabado de fazer aquele filme, não lembro o nome, desculpa. Filme dos Espíritos, não era? É, aquele que você fazia uma senhorinha. Era, uma senhora de 70 anos, né? É, caracterização... Muito legal, né? Ficou perfeita, ficou bárbaro. Ficou bom aquilo. E você comentou de novela também, que eventualmente você gostaria de fazer, né? Então, eu acho que filme seria uma coisa mais viável, porque como eu trabalho na televisão... É legal fazer, é uma coisa que te exige sair da zona de conforto e é uma coisa que eu não sei fazer tão bem quanto a televisão. Então, não é uma coisa tão rápida. Então, é legal, porque você tem que... Eu fui fazer esse negócio e eu fiquei, tipo, nervosa. Eu falei, nossa... Aí eu mesmo observando a minha adrenalina, eu falei, nossa, eu tô até nervosa. É legal, porque... É, friozinho na barriga. Não é? E você realmente se empenha e fica estudando e, sabe? E diferente. Eu acho que são novos ares, é legal. Gente, desafios, né? Gosto. Adoro um caso perdido. Estava escorpiana. Aquilo ali não dá. Eu quero aquele ali. E você soube que você estava na lista da Globo segundo o Alessandro Lobianco? Pois é, e não é especulação. Então, eu tô me falando isso. Todo mundo falou. Eu tenho muito medo de parecer gizampo. Sabe aquelas coisas que as pessoas ficam soltando a mídia? Eu tô indo pra lá, pra aumentar. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu sou muito grata pro lugar que eu trabalho. Mas tem me falado que tá rolando um... Sim, sim. Uma pergunta pra ele e ele responde. O pessoal lá do GNT tava cogitando o seu nome, por Mulheres Bonitas, né? Sim. Queriam colocar você ali. O papo que tem hoje ali é quando a Sabrina Sato ir pra uma programação aberta. Sim. O nome da Luciana Gimenez é muito forte ali. Porque você trata de temas... Hoje você já trata no Super Pop de temas sensíveis. Tudo, qualquer tema. Qualquer tema, né? Então, é... E que seria um projeto que não retiraria você da sua emissora, por exemplo, né? É verdade. Seria uma programação fechada. Você toparia? Óbvio. Óbvio. Porque não é trabalho. A gente faz isso, né? Com o maior prazer. Adoraria. Eu acho que qualquer projeto novo, é o que a gente tá falando, demanda uma experiência nova, um esforço. Eu adoraria. Um esforço. E aí E aí E aí